A contratação do cantor Gustavo Lima pela Prefeitura de São Luís, o menor município de Roraima, por 800 mil, é alvo de investigação pelo Ministério Público de Roraima. A cidade tem uma população estimada em cerca de 8 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Assim, dividindo o valor do cachê, daria 100 por cada pessoa que vive na região, incluindo adultos e crianças. O show deve ocorrer em dezembro, na 24ª edição da Vaquejada na cidade. Além de Gustavo, se apresentam na festa a dupla César Menotti Fabiano e a cantora Solange Almeida. São Luís tem um PIB de R$ 147,6 milhões, o segundo mais baixo do estado, ficando atrás apenas de Uiramutã. Em nota enviada ao G1, o prefeito da cidade, James Batista, disse não brincar com o dinheiro público e que o evento trará receitas diretas para as contas do município, que permitirão o pagamento de todas as despesas. Legenda Adriana Zanotto